Música Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Hoje, conversando com alguns amigos, companheiros de trabalho aqui da nossa casa, achamos por bem estar falando sobre esse tema, que tem muito a ver com todos nós. Kardec já dizia, nos tempos idos, que a doutrina espírita será o que nós, espíritas, fizermos dela. Então, nós somos porta-vozes do Espiritismo. E quando nós falamos, nós somos notados, visualizados. Mas nós somos medidos verdadeiramente pelos nossos comportamentos. Então, é fundamental que nós tenhamos comportamentos constantâneos com a doutrina espírita, para que ela possa encontrar ressonância no coração daqueles que estão sempre ao nosso lado. Porque, via de regra, a criatura vem a uma casa espírita, motivada, esta pessoa, por estar em contato com alguém que, de uma certa forma, motivou-a a vir à casa espírita. Certamente, por um exemplo, por uma atitude, por um comportamento. E foi pensando assim, que André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, que trabalhou muito tempo com o nosso Chico Xavier, psicografou algumas obras em parceria com ele, mas esta obra, Conduta Espírita, esta obra foi psicografada por André Luiz, através de Valdo Vieira. E nós vamos perceber como é importante nós entendermos esta proposta de André Luiz, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, onde quer que estejamos. E é bom que nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade perante os ambientes que venhamos frequentar. Vamos analisar aqui, qual deveria ser a nossa conduta no templo espírita. O Dorival deu um toquezinho aqui, sutil, e eu vou dar uma incrementada. Porque, quando a gente adentra uma casa espírita, eu diria até um templo religioso, sem desmerecer nem um pouco as outras casas religiosas. Porque os espíritos trabalham em todas elas, fazendo uma assistência muito especial para as pessoas encarnadas e para os espíritos desencarnados. Então, são espíritos de alta envergadura que estão trabalhando aqui na nossa casa. Então, a gente deveria repensar um pouco qual está sendo o nosso comportamento diante da casa que nós frequentamos. Primeiro, pontualidade no horário. É fundamental a gente chegar em tempo hábil, porque chegando depois, já pega a palestra caminhando, às vezes tem dificuldade para encontrar um assento, às vezes tem alguma conduta que chama a atenção de alguém despertando a criatura que está focada. Então, é fundamental a pontualidade no horário. A espiritualidade é muito disciplinada. Chega sempre na hora. Então, nós também deveríamos ter essa disciplina. Vamos nos adequar da melhor maneira possível para chegarmos na hora certa. Ele fala de não guardar lugares. Porque quando a gente guarda lugar, fica sempre alguém em pé e um lugar guardado. E às vezes a pessoa não chega e o lugar está guardado. Como também, às vezes, deixa de premiar aquele que chega primeiro, porque ele chega, o lugar está guardado, e ele não pode sentar, porque o outro vai chegar depois. Eu entendo que, se a gente quer o bem-estar nosso, que queiramos também o bem-estar do outro. Deixando que cada um chegue, ocupe o seu lugar, e depois, avagando aquele lugar que, eventualmente, nós tivéssemos guardado, alguém possa sentar. Então, guardar lugar numa casa espírita, eu acho, eu não. Aliás, isso quem disse foi André Luiz. Mas, nós também pensamos assim, não é uma boa conduta, porque se a pessoa também não vem, o lugar fica em aberto. E a gente deve estar sempre facilitando o aporte da criatura, o seu bem-estar, dentro do nosso ambiente, onde estamos frequentando. descrição de vestuário. Aliás, parece até um absurdo o André Luiz colocar isso. Mas, a gente, às vezes, ainda vê muitas pessoas que vêm à casa vestidas de uma maneira inadequada. Por exemplo, quantas vezes o homem vem com short muito curto? Bem, a gente está cansado de ver isso. vem a mulher também com short muito curto. Às vezes, também uma blusa não muito adequada. E nós não medimos, não sabemos como é o companheiro do lado, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele pode estar pensando. E nós temos que entender que aqui nós todos temos que vibrar em uma sintonia muito positiva. Sabe por quê? Porque os Espíritos trabalham em cima da nossa vibração. Nós estamos ofertando energia para que os Espíritos possam fazer o trabalho. Não é só os médiums ou os passistas que ofertam a energia. Todos nós estamos ofertando energia. E é fundamental que nós estejamos em uma sintonia boa, facilitando a ajuda dos benfeitores. Então, vestir com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de cuidado, não é ser pudico, mas, pelo menos, a gente deve ser, usar de descrição, ser um pouco mais discreto na vestimenta. Por quê? Dá margem, às vezes, para que alguém pense em alguma coisa inadequada em relação ao nosso vestir, a nossa maneira de estarmos vestidos. Evitar alimentação no interior do templo. Aqui não acontece isso. Ninguém entra comendo, mas seria desagradável entrar no centro comendo, por exemplo, pipoca, que faz um barulhinho. E quem está do lado, além de um cheirinho que é muito chamativo, o barulho também incomoda estar escutando a palestra. Então, evitar a pipoca, principalmente aqui dentro do centro. Não usar aparelhos eletrônicos. Sim, traga os aparelhos, às vezes, são necessários. No máximo, deixe no vibracal. Agora, desligar os aparelhos, evidentemente, quando não puder deixar no vibracal. Quando puder deixar no vibracal. Não aplaudir expositores. Eu sou muito criticado por isso, porque a ideia é que eu tenha colocado isso para não aplaudir os expositores. e me questionam, mas você está tirando o direito da gente vibrar a favor da criatura, mostrar o nosso contentamento? Quem disse isso foi o André Luiz, não fui eu. Eu apenas estou seguindo uma norma. E eu vou dizer por quê. Primeiro que quando aplaude, aplaude um, não aplaude o outro, é uma coisa um pouco indelicada. O aplaude todo mundo, não aplaude ninguém. Eu acho que até uma falta de caridade, a pessoa vir aqui sabendo que o outro é aplaudido e ela não. Segundo lugar, aqui tem aparelhos tão sensíveis para estudar o nosso psiquismo. São aparelhos que a espiritualidade traz para colocar aqui, para analisar as nossas necessidades. E são extremamente sensíveis. Então, o barulho ensurdecedor não deixa de conturbar a fidelidade deste aparelho. Nós, quando usamos um mero estetoscópio, que é um aparelho rudimentar, colocamos no ouvido para ouvir um coração, um pulmão, se alguém fizer um barulho do lado, atrapalha profundamente. Agora, imagina um aparelho para estudar o psiquismo, o campo vibratório, que nós todos estamos sendo estudados aqui hoje para saber o nível de necessidade. Então, quando há o aplauso, ou um barulho qualquer, atrapalha o andamento do trabalho dos benfeitores. Eu vejo muita gente que chega aqui e começa a conversar lá atrás, sentada no banco, conversando. Ou até lá fora do centro. Quem está sentado lá atrás, se conversar lá fora, atrapalha a pessoa a escutar a palestra. Não que a gente tenha que ficar mudo, mas, se tiver que falar, falemos num tom bem silencioso para não atrapalhar aqueles que querem ouvir. E até aquele que fica no celular, no WhatsApp, ou em outro programinha do celular, ao lado da criatura. A gente sabe que quando a pessoa está usando o celular ao nosso lado, a gente desperta a atenção para aquele celular. E quando ele toca, muito pior ainda. Respeito ao andamento dos trabalhos. Lógico que cada casa tem uma sistemática. do passe, do atendimento das crianças. Eu sei que criança, ela chora. Então, nós criamos o berçário para atender esta mãe, esse pai, que ao invés de ficar com a criança no colo, que às vezes não é muito fácil, principalmente quando a criança está irritada ou chorando, nós temos um berçário. Onde o pai fica com a criança, ou a mãe fica com a criança, e não perde a palestra. Porque tem uma televisão que também mostra o palestrante, escuta-se a palestra sem perder nenhum pedacinho. Então, são medidas que nós tomamos para adequar o bom funcionamento da nossa casa. No lar, qual é a conduta espírita? Como nós devemos nos conduzir no nosso lar? Evitar discussões durante as refeições. Que é quando sempre nós vamos conversar e às vezes saem discussões. Os japoneses não conversam durante a refeição. Coloca-se uma música clássica e vão alimentar. Depois que termina a refeição, é que eles vão para a sala e vão conversar. Porque a gente sabe que quando se conversa e há uma altercação, quando tem uma discussão, já o sistema límbico, que é o centro da emoção, é ativado e vai agir diretamente no aparelho digestório e vai dificultar o bom andamento da nossa digestão e da nossa essencialização alimentar. Então, é bom que nós nos acostumemos a alimentar em silêncio. Se, no máximo, for trocar uma ideia, por favor, não discutam, que aí complica muito mais ainda. Não trazer notícias chocantes. Tem gente que gosta de trazer notícia ruim. Fuxico. Às vezes, quer trazer impacto. E quando vê alguma coisa lá fora, que é uma cena chocante, chega e conta para as pessoas dentro de casa. O que isso vai acrescentar? Vai acrescentar um certo desconforto no psiquismo daquela pessoa que está ouvindo aquela notícia. Então, se nós tivermos que trazer alguma notícia para dentro de casa, vamos trazer uma notícia alviçareira. Aquela boa, que nós ouvimos uma criatura teve um sucesso, teve um bom resultado, nós conseguimos algumas coisas boas, fizemos algum trabalho no bem, motivando essas criaturas com assuntos bons. Diferentemente da mídia, que só usa a mídia para trazer notícias chocantes, que é a que vende, que nós não a sigamos, que nós passemos a trazer notícias equilibrantes para dentro do nosso lar. Respeito mútuo entre os partícipes. O que a gente não vê muito. Respeitar o pai, respeitar o filho, respeitar o irmão. O nosso lar é um reduto onde nós vamos aprender a tratar bem a outra pessoa. É ali. Se nós não tratamos bem, quem está dentro da nossa casa vão tratar bem alguém onde? É ali que é o treino. Não é por acaso que nós estamos com as pessoas adequadas dentro do nosso lar. Então nós temos que tratar muito bem as pessoas que estão conosco, respeitando cada criatura, no seu ponto de vista, no seu parecer, sem brigas. Porque, via de regra, a criatura quer colocar a sua palavra como sendo a verdadeira. E, geralmente, a última palavra é burra. Evitar a cúmula de objetos dispensáveis. Esta serve para todos nós. Se nós fizermos uma reflexão em casa, nós temos muitas coisas extremamente dispensáveis. Mas o apego faz com que a gente fique com aquilo até desencarnar, para dar problema para aqueles que ficam depois tendo que desfazer dos nossos pertences. Vamos fazer uma análise. Aquilo que nós não precisamos, que nós estamos usando, vamos doar. Para alguém, para uma instituição, aquilo que sobra na nossa casa faz falta em outra. Então nós precisamos começar a desfazer das coisas materiais que não são necessárias para nós. Aliás, Humberto de Campos tem um livro muito bonito, e em um desses livros ele fala preparo para a morte, do nosso desencarno, e ele fala desapego aos bens materiais. Então nós precisamos desapegar um pouco daquela roupa, daquele objeto, que a gente só olha para ele, um dia eu visto, um dia eu coloco, e esse dia vai passando, e muita gente lá fora podendo utilizar. culto do evangelho no lar. O João Paulo acabou de falar aqui, a importância do culto do evangelho no lar. Vamos ensinar nossas crianças, vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus. A criança cresce sem ouvir falar de Jesus e de Deus, e depois na adolescência a gente quer trazer a criatura para o templo evangélico, ou templo católico, ou espírita. Sabe quando? Aí fica difícil. E na primeira infância, é quando nós vamos formar a personalidade dos nossos filhos, em 50% aos 3 anos de idade. 75% aos 5. Então imagine como é importante nós estarmos falando do evangelho, para as nossas crianças. Eu fui fazer uma palestra ontem em Nova Granada, e lá encontrei uma moça muito entusiasmada, que fez um curso aqui no Kardec, e está evangelizando criança dentro do ventre materno. Imaginem, já onde estão chegando? Evangelizando a criança dentro do ventre materno. Então a criança pode ser evangelizada desde esse momento, até o momento do nascimento, melhor ainda, porque a criança está recebendo no inconsciente as informações. Então imagina a importância de nós trazermos as crianças para a evangelização, e serem trabalhadas com essa proposta. E lá em casa, quando não vem ao centro uma casa religiosa, no culto do evangelho no lar, vamos aprender a conviver fraternalmente com as criaturas, através do estudo do evangelho de Jesus. E nós temos aqui um grupo, que se preocupa muito com isso, disposto a auxiliar aqueles que queiram iniciar o culto do evangelho no lar. Na via pública, higiene, eu sei que não precisava falar aqui para ninguém, ninguém joga latinha pela janela, não joga papel, não joga plástico no bueiro, ninguém está sujando as ruas da nossa comunidade. Mas, fica para nós falarmos, para aquele que a gente eventualmente veja, que a gente veja a criatura jogar-se fulano, por favor, não jogue, não conspurque as ruas, não entupa os nossos bueiros, porque isso traz problema para nós. Higiene, nós procuramos criar essa higiene, onde quer que estejamos, mas principalmente na via pública, porque se na nossa casa nós quisermos bagunçar, a casa é nossa, mas a via pública, ela é coletiva, a gente tem que ter respeito pela via pública. Cumprimentar o transeunte, como é importante cumprimentar as pessoas? Ah, mas é muito neurótico isso, chegar e cumprimentar a pessoa. Eu vou contar uma história real. Uma, um judeu, passava na frente de um alemão, todo dia ele falava bom dia para o alemão, o alemão não respondia. Mas ele não perdeu a boa, passava, ele estava na porta da casa, ou mexendo no jardim, ou fazendo alguma coisa, ele, um bom dia para o senhor, e ele não respondia. Até que veio a última grande guerra, e lá no determinado momento, o judeu foi preso. E ali, chega o alemão, que era um representante militar, vê o judeu, e percebe que ele está à beira de ir para a morte. E pede alguém, subordinado, para trazer aquele judeu à sua presença. E disse assim, você sempre disse bom dia para mim. E eu nunca lhe respondi. Mas posso lhe assegurar que, pela sua persistência, pela maneira de você se portar, eu percebi que aquele bom dia, era realmente verdadeiro. mas agora eu quero lhe devolver, em gratidão, o que você fez por mim, uma vida, embora eu não fosse muito elegante para com você. Vem comigo. E libertou o judeu da morte. Então, um bom dia, tira a gente também, da forca, ou do gás, ou de qualquer outra forma, de morte. Logicamente, que eu não quero dizer, que isso vai repetir aqui com a gente. Mas, o que custa um bom dia, para valer? Um bom dia, é muito simples. E às vezes, aquela pessoa, está aborrecida, chateada, introspecta, está ali, pensando em algum problema grave, e quando nós falamos, um bom dia, para valer, aquela pessoa, sai daquela sintonia. Então, vamos, pelo menos, desejar um bom dia, de verdade, para aquele que passar, junto da gente. Um dia, eu parei na esquina, passou um senhor de cor, na minha frente, sinal vermelho, ele olhou para mim, eu disse assim, para ele, e ele virou para mim, e disse assim, a minha, filha perguntou, pai, você conhece esse homem? Eu falei, eu não. E ele conhece você, eu acho que também não. Mas, por que você fez assim, para ele? Sabe, meu filho, eu disse na minha linguagem, dedífera, que eu estou legal. E ele falou também, que ele está ótimo, e nós hoje, vamos arrebentar a boca do balão. É uma maneira de comunicar. Um dia, eu comprometei um médico, na beneficência portuguesa. Ele, e mais dois, comprometei os três. Ele virou para mim, e falou assim, você é candidato? Eu disse, olha, eu sou, eu sou candidato, a sua amizade. Se você quiser, me dá a sua amizade, eu fico muito agradecido. E comprometei essa criatura sempre. Quando, bem da verdade, quero crer que ele não é muito afeito a cumprimentos. Mas eu acho que isso é legal, quebra o gelo. E, afinal de contas, nós trabalhamos no mesmo ambiente, somos colegas de profissão, não só o comprimento, como um abraço, às vezes, que vai muito além. Consagrar os direitos dos outros. Cada um tem que ter seu espaço. E o nosso direito vai até, enquanto nós estamos afetando a liberdade do outro. Do momento que nós estamos privando a liberdade, já acaba o nosso direito. Então, nós temos que respeitar o espaço da criatura. E a gente sempre arruma um jeitinho de entrar na frente, bloquear aí alguma fila, ou fazer alguma coisa, quando a gente deveria se ater ao nosso lugar, ao nosso posto. Solidariedade. Quantas pessoas precisam da gente? Tem um carro parado. Alguém está lá. Vamos parar e perguntar alguma coisa, você precisa de mim? Ah, você acha? Eu vou parar? Para. Pergunta o que a pessoa precisa. Ah, mas pode me assaltar, pode ser um truque. Olha, nós vivemos por uma lei divina. Se tiver que assaltar, nós não vamos parar ali, lá na frente vai ter um assaltante que vai nos assaltar. Nós podemos ajudar mil pessoas. Às vezes uma pode aprontar uma conosco. Mas nessa altura do campeonato, é muito mérito para acontecer alguma coisa negativa. Então, fazer o bem, ser solidário, é um simples dever, diz André Luiz. Nesse livro Conduto Espírita, ajudar o outro é um simples dever. Então, vamos parar e verificar o que a pessoa está precisando. Vamos ajudar. Somos irmãos, está ali um ser humano, uma centelha divina dentro, e nós temos que estar solidários a essa criatura, que às vezes está precisando muito da gente. Coibir o alarido. Ou seja, não fazer barulho. Tem gente que gosta de buzinar. Buzinar incomoda tanto. Soltar fogos. Meu Deus, meu Deus. E se é uma coisa que me incomoda um pouco, é o foguetório. Às vezes incomoda bastante. Às vezes assusta. Às vezes traumatiza. E principalmente os cachorros. Porque lá em casa eu tenho três cachorros, quando solta foguete em casa, eles vão na porta e ficam arranhando a porta para entrar para a casa adentro. Então, o foguete atrapalha também os animais que têm um ouvido muito mais aguçado do que o nosso. Apolir divertimento impiedoso. Não fazer comentário desairoso diante daquela pessoa que está mancando, a outra que estropeçou e caiu, a outra que está em dificuldade de relacionamento em uma determinada situação, o outro que pratica um vexame pela ignorância, e a gente cá dá uma risada, dá conta para o outro e faz chacota. Isto não é conduta espírita. Proteger a natureza e logradouros públicos. É evidente que a gente tem que proteger a natureza. Minha mulher viajou agora esses dias e tem uma moça que vai lá limpar a casa e aguar as plantas. E domingo agora eu fui dar uma varrida no quintal, deixar arrumadinho, porque meus netinhos viriam logo em seguida, e me dei conta que ela não estava varrendo direito e as plantas, algumas já com as folhas retorcidas por falta d'água. E eu estava maluco para vê-la de novo, para conversar sobre isso. Evidentemente que eu não, conversei com ela hoje, que eu não puxei a orelha, mas pedi que ela cuidasse das plantas. porque dá dó ver uma planta morrer por falta de água. Não dá. E a gente às vezes não se dá conta que pode dar vida para uma planta jogando um pouquinho de água. Ah, mas isso não é obrigação minha. Se pode ter uma planta precisando de água, dê água para ela. É um serzinho vivo. Tenha-lhe algo que chama a nossa atenção. Está pedindo clemência. Então, a gente procurar respeitar os logradouros públicos, não maculando, não denegrindo, e se possível até contribuindo para que o nosso ambiente coletivo esteja muito pleno. No trabalho, conduta espírita. Pergunta 683 do Livro dos Espíritos. O quanto a gente tem que trabalhar no limite das forças? Então vamos trabalhar, justificar o nosso trabalho. O Ogmandino tem um livro lindíssimo, O Maior Milagre do Mundo. E nesse livro ele fala, Medíocre é o que trabalha pelo dinheirinho que ele recebe no seu salário. Medíocre é aquele que apenas justifica o seu salário. Olha, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos ser notados pela nossa eficácia, pela nossa eficiência, pela nossa dedicação. Quem é que não gosta de um funcionário que se dedica? Quem não gosta de um amigo que chega? Fulano, eu vou ajudá-lo. Não, mas não precisa, não. Eu já terminei minha tarefa, eu vou ajudá-lo. Num outro momento em que ele estiver precisando de ajuda, certamente o amigo está disposto a ajudá-lo também. Daí o Francisco de Assis colocar, é dando o que se recebe. Então vamos ajudar as pessoas, trabalhando sempre, produzindo, sempre que possível, usando as nossas capacidades doativas no trabalho. Assumir tarefas domésticas. Tem algum jovem aqui? É, arrumar cama. Por que a mãe que tem que arrumar cama? Por que a empregada tem que arrumar cama? Se nós levantamos, podemos dar aquela esticadinha, façamos nós. É um trabalho a menos para quem está cheio de tarefa e tem muita coisa que fazer, façamos nós. Um dia o Chico Xavier chegou em casa, de madrugada, duas horas da manhã, e passou pela casa e percebeu que os gatinhos estavam lá com dor de barriga e tinha sujado a casa a barbaridade. E ele foi na ponta do pé, passando por cima da sujeira. Aí o Emmanuel chegou para ele e falou, onde você vai? Eu vou dormir, olha a hora. Sim, mas e essa sujeira que está aqui? Não, amanhã a serviçal, ela vem aqui, ela limpa. Chico, você acha justo ela fazer a limpeza dessa sujeirada? Quando amanhã ela está cheia de serviço, vamos limpar. E lá foi o Emmanuel assistir o Chico, fazer a limpeza de toda a casa, até o final. E aí ele perguntou, está bom agora? Não, agora você pode dormir. Então, a gente pode fazer alguma coisa. Chega em casa, a mulher está atarefada. Tem que lavar a prata, tem que ajudar a cozinhar, tem que lavar alguma roupa, vamos ajudar. Se o marido está atarefado lá fora, também a mulher ajuda. Eu acho que um tem que ajudar o outro na medida do possível. Agora, essas tarefas domésticas, aquela história, esse serviço de homem, serviço de mulher, acabou isso. Não tem mais isso. 60%, 70% das mulheres trabalham fora para ajudar os homens. Então, é hora dos homens também, ajudar as mulheres dentro de casa. Isso é pertinente a uma conduta espírita, diga-se de passagem. Não menosprezar cargos alheios. Não menosprezar cargos alheios. Ah, esse é serviço de empregado, é serviço de fulano, de ciclano, de beltrano. Olha, todos os serviços são dignos. Todos. Todos. O que dignifica o trabalho é o trabalhador. Então, não menosprezamos quem quer que seja naquilo que esteja fazendo. Porque, se é uma coisa difícil, é trabalhar dentro de casa. A mulher passa a manhã inteira fazendo comida, nós almoçamos em 10 minutos, vamos embora e deixamos tudo bagunçado. É verdade ou não é? Quanto tempo demora para fazer uma comidinha caprichada? Duas, três ou mais horas. E nós chegamos em 10 minutos, comemos nem muito obrigado e nem reconhecer e nem dizer, olha, que legal, como é bom ter você aqui fazendo essa comida para nós. É uma maneira da gente estar valorizando o trabalho alheio. Ao invés de deixar de elogiar e às vezes até de negre. Honestidade plena. Sermos coerentes. Falarmos com clareza. Não ludibriarmos aquelas pessoas que estão conosco no trabalho. Principalmente aquele que está sempre conosco. Vamos ser bem conscientes, porque a verdade está na nossa consciência. Então, hajamos com consciência junto a esta criatura. Na sociedade. Respeito às crenças e filosofias alheias. Olha, já foi o tempo de a gente ficar brigando, porque ele é do PSDB, ele é do PMDB, ele é do São Paulo, é do Palmeiras. Acabou isso. Ele é evangélico, ele é espírito, ele é católico, budista. Acabou isso. Aliás, Valquíria, vou propor isso na nossa reunião, para começar a chamar pastor evangélico para fazer palestra aqui. Chamar sacerdote da igreja católica para falar aqui. Porque o que nós vamos falar aqui, na essência, de amor, de caridade, de fraternidade, é o evangelho puro. Eu participo muito de culto ecumênio, que me chamam para falar em nome da doutrina, eu vejo pessoas falarem cada coisa linda, que deveria falar aqui para nós. O padre Donizete foi em Nova Granada ontem, para ouvir nossa palestra. Lá em Nova Granada. Então, acabar com isso, se um sacerdote da igreja católica se dispuser a fazer uma palestra aqui, qual o problema? Podemos muito bem ouvi-lo, e até nos vangloriar, de estarmos aqui presentes, de frente a uma palestra muito bem postada. Um pastor, fui fazer uma visita para Maria da Paz, agora é domingo, e o pastor estava pregando, na igreja do lado. E ela disse para mim, ó Dr. Aguinaldo, esse pastor diz que o espiritismo é uma religião maravilhosa, e que a gente deve mesmo frequentar. Olha, já começou a mudar a linguagem, porque até bem pouco tempo, quando se falava de espiritismo, era coisa do demônio. Mas já estão começando a perceber, que a doutrina espírita é coisa de Deus, é coisa de Jesus, é amor na essência. Então, veja que a mente dele já está aberta, e assim nós devemos fazer em relação a todas as religiões, filosofias e credos. Cada um tem o direito de professar uma ideologia, mas nós não vamos criticá-la, respeitando o ponto de vista de cada um. Posicionamento pessoal, sim. Você é espírita? Sim, eu sou. Não ter vergonha. Às vezes a pessoa fica assim, ah, é, não, eu vou ao centro, mas não sou espírita. Olha, lógico que é. A definição de espírita, dada por Kardec, é a seguinte, verdadeiro espírita é aquele que combate tenazmente as suas más tendências, buscando uma transformação moral. O que vocês estão fazendo, todos vocês aqui? Procurando subsídio para combater as más tendências, e sofrer essa transformação. São espíritos? Lógico que são. Então, dizer, são os espíritas. E aí, talvez sejamos cobrados, mas você é espírita e faz assim? É, porque acontece às vezes, né? Você é espírita e fazer o que você está fazendo? Então, aí nós precisamos também nos cuidar onde estejamos, para não passar vergonha diante da cobrança. Porque a doutrina é muito esclarecedora, e de uma certa forma nos cobra. Não julgar, logicamente isso é evangélico, não julgar, não julgar ninguém. O julgamento sempre é falho, porque nós não sabemos o que tem do outro lado, fazemos julgamento, é, por, achar que nós somos bambambãs. Donos da verdade, e ninguém é dono da verdade. A verdade tem o tamanho da luz de Deus. Nós sabemos um pouco a respeito da nossa pessoa. A respeito da outra, não sabemos quase nada. Então, o julgamento, via de regra, é errado. Por isso, Jesus se enfatizou, não julgueis, não julgue. guarda para si a sua ideia, vai pensar, e depois, talvez lá na frente, vai mudar de ideia. Não julgue, portanto, porque quando a gente julga, é uma exposição do nosso psiquismo, do nosso pensamento, e já está arquivado no cosmo, no fluido do cosmo, e isso é de nossa responsabilidade. Daí a sequência não discriminar ninguém, porque não somos nem um pouco melhores do que ninguém. Cada um no seu lugar, fazendo o que você tem que fazer, para dar cumprimento a uma lei, que é da nossa evolução espiritual. Na política, situação clara. Lógico, agora as coisas estão aclarando, até por imposição, temos que ser claros. Aquilo que nós estamos nos propondo como políticos, se eu vou me candidatar a vereadora, a prefeito, ou a qualquer outro cargo, dizer, da minha proposta, eu vou fazer isso. Não é só para angariar votos, é para agir com a consciência, para não ser cobrado por uma indiferença depois. Distanciar-se do partidarismo extremado. Porque essa história de partido, ah não, ele é do partido X, estou fora. Às vezes é uma pessoa muito boa, que tem propósitos maravilhosos, e que a gente sabe que se ganhar, vai fazer uma boa gestão. Que importa o partido dele? Essa pessoa, ela tem que ser valorizada, tem que ser digna da nossa credibilidade. Agora, se a gente, não, só vou votar no meu partido, mesmo que num preste, mas é o meu partido, eu vou votar. Aliás, aqui é uma alerta para nós, uma alerta para nós. Na hora de votar, vamos saber escolher a pessoa. Não é pelo número. Olha, vote aí para o fulano, número 20.346. Ah é? Ele é bom? Ele é ótimo. Você não sabe nem o nome, nem o que fez, nem o passado, nem o presente, que dirá o futuro. Então, a gente tem a obrigação de analisar aqueles que se dispõem a reger, a coordenar os nossos destinos, porque de uma certa forma nós vivemos em comunidade, estamos nas mãos dos políticos. Então, a gente tem que saber quem a gente vai colocar lá, para depois não pagar um tributo muito caro. Não usar a tribuna do templo espírita para propaganda política, evidentemente. Lógico, há algum tempo atrás uma pessoa veio aqui no centro, estava distribuindo bandeirinhas do seu partido. E nós pedimos que ele recolhesse as bandeiras, porque se eu deixar que ele venha trazer a sua bandeira, eu tenho que deixar o outro, o outro, e acaba virando um, vamos dizer assim, um palanque político, uma casa espírita. E muito menos subir aqui, olha, você vai votar para o fulano, porque o fulano não é lugar para política à tribuna espírita. Escolher com esmeros candidatos, já nós dissemos isso. Não fazer acordos para prestigiar a doutrina ou instituição doutrinária. Olha, eu vou doar isso para você, mas você, obrigado. Se é com essa condição, leve a sua doação embora. Porque a instituição tem que ter autonomia. aqui nós decidimos o destino do francês de Assis. Não é alguém que vem oferecer alguma coisa e vai cobrar que façamos alguma coisa para privilegiar essa criatura em nível político. Se alguém quer doar com a proposta de nos ajudar para que assistamos às criaturas necessitadas de alguma forma, ótimo, muito bom, e levemos em consideração essa proposta, mas não com esse cunho político. Não criticar e orar pelos que ocupam cargos. Hoje, com toda honestidade, olhando no olho de vocês, eu oro todos os dias pelos nossos políticos. Porque se é uma coisa que eu tenho interesse é que o nosso país vá muito bem. Se eu tenho interesse no meu país, eu também tenho interesse no país dos outros. Então, não só oro todos os dias pelo nosso país como pelo mundo inteiro. Pelos outros países, pela política mundial. Porque se existir uma guerra lá, não sei aonde, repercute aqui também. E nós precisamos, com a nossa vibração, que tem uma força muito grande, através da oração, influenciar, nós podemos influenciar essas pessoas com a nossa vibração. Se todo mundo orar para que os dirigentes das nações dos nossos, do nosso país, dos nossos estados, eles possam dar um bom segmento à nossa política, melhorando as condições vigentes do nosso país, eu entendo que isso é super importante. Diferentemente do que ficar criticando, denegrindo, desejando que o outro seja preso. e há de mais, também orar pelos presos, pelos criminosos, evangelho segundo espiritismo, conduta espírita, orar pelos criminosos, independente qual seja o crime. É um irmão nosso que teve uma formação infeliz, não teve talvez a oportunidade que nós tivemos e afinal de contas Deus ama aquela criatura como ama a nós também. Então nós devemos orar também pelos criminosos, que dirá para aqueles que estão dirigindo o nosso país. Na obra assistencial, aqui, conduta espírita, dedicação semanal, André Luiz diz que pelo menos uma vez na semana a gente deve dar a parcela de contribuição na casa religiosa. Se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, se é de manhã, de tarde ou de noite, pouco importa. Mas nós, como espíritas, devemos nos dedicar à casa espírita. Porque aqui, por exemplo, tem 34 departamentos funcionando, todos voltados para o bem. Tem trabalho todos os dias, todas as horas, das mais diferentes maneiras. Então, quem quer trabalhar, serviço não falta. E o trabalho, logicamente, é voluntário, é gratuito. convivência fraterna com todos, aqui é para nós, que estamos aqui trabalhando na casa e para vocês que estão frequentando, nós temos que conviver fraternalmente. Sem aquela, aquele peguismo, sem aquela rusga, sem aquele sentimento infeliz, sem aquela crítica mordaz, sem os fuxicos da vida. Porque cheguei aqui agora, ainda há pouco, já alguém veio falar comigo, é porque vieram me falar e já colocou um foguinho na lenha. Eu acho que a gente tem que viver fraternalmente, olhar no olho do outro e entender que é o irmão. E Jesus disse, se o vosso irmão estiver em erro, irmão, não falou se o filho, a mãe, a avó, a tia, não, se o vosso irmão estiver em erro, e de falar e com ele, se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Se não, ide e levai a vossa paz. E não fomentar a discórdia, a guerra, como é muito frequente. Além de falar uma inverdade, ainda coloca a lenha na fogueira, para criar mais problema no meio da comunidade. Então, que hajamos com fraternidade com todo mundo. Eu acho que nós estamos aqui numa casa de Deus. numa casa de oração, numa casa de fraternidade. Então, nós temos que olhar o outro com carinho, com amor, para que não venha criar uma celeuma entre as criaturas. Usar os excessos a favor dos assistidos. Lógico, já falamos sobre isso. Doar pertences dos desencarnados. Desencarnado, não vai usar mais. Não é que não vão chegar agora e já vou tirar tudo daqui porque ele já desencarnou mesmo? Não. Calma. Porque na grande maioria das vezes, o espírito não vai embora, fica dentro da nossa casa. A gente acha que o espírito desencarna e vai embora? Diz o Chico que grande parte dos espíritos desencarnados ficam dentro de casa durante algum tempo. E quando a gente faz tudo, é como se se a pessoa é apegada, ela sente um desconforto. mas na medida que o tempo vai passando, o clima vai se equilibrando, aquela pessoa vai compreendendo também que já não está usando mais, que já está desencarnada, é hora da gente começar a doar. Doa uma coisa, doa outra e acaba doando tudo. Também esse espírito vai agradecer porque ele sabe que aquilo não vai lhe servir para mais nada. Então, não ficar guardando, a não ser um objeto, uma relíquia que a pessoa vai deixar aqui como lembrança da criatura, ótimo, nenhum problema, não temos nada contra, mas aquilo que não vai usar mais, que não tem mais sentido, doe, sempre tem alguém precisando. Evitar doações que comprometam liberdade, eu vou te dar, mas você tem que usar dessa forma. É muito frequente, um dia uma pessoa chegou para mim e falou, Aguinaldo, estou dando um mundo de roupa para você levar lá para o centro, mas vê para quem você vai dar, escolha aquela pessoa que vai cuidar bem das minhas roupas. Pensei, meu Deus, né? Aí um outro pegou e falou assim, eu não dou cobertor para morador de rua, sabe por quê? Eles usam uma vez e jogam fora. Eu falei, escuta, você quer que o morador de rua vai guardar esse cobertor no calorzão, num armário, se ele não tem? Ele vai usar no inverno, chegou no calor e joga fora mesmo, sabe que no ano que vem tem alguém que doa de novo? Ele não vai guardar mesmo. E a criatura fazendo já uma alusão ao assunto, exigindo, eu vou dar, mas esse morador de rua tem que guardar e zelar do meu cobertor. Olha, veja que simplicidade para não dizer outra palavra, né? Perante os doentes, criar ambiente positivo em torno com pressas e palavras de carinho. Outro dia, eu fui operar uma paciente e ela falou, ó doutor, sabe o que falaram para mim na minha cidade? E eu disse, não, é que é para eu ficar bem esperta porque essa cirurgia é muito grave e possivelmente eu vá morrer. Eu disse, nossa senhora. Eu falei assim, meu Deus, mas a senhora pensou assim também? não, eu estou preocupada, né? Aí é que eu vi a gravidade. Às vezes a pessoa queria ouvir, olha, vai com Deus, que Jesus te abençoe, fica firme, acredita na ideia, é meio caminho andado. Agora, receber uma tempestade dessa na cabeça que já não está muito boa porque enfrentar uma cirurgia não é tão fácil assim, como é que ela chegou lá? Arrebentada. E tem ouvido isso todo dia. Às vezes a pessoa trazer uma palavra de incentivo ou ficar calada, ela joga uma preocupação na cabeça da criatura. Então, quando nós formos visitar um doente, vamos levar uma palavra de conforto, visitas rápidas, uma prece, uma palavra de carinho. Essa é a maneira que a gente tem que agir frente a um doente. Infundir a fé evitando pena ou tristeza. Às vezes chega a pessoa que está doente, coitado, mas você está mal mesmo, hein? Olha. Às vezes a pessoa está até mal, é verdade, mas não dizer coitado, você está mal mesmo. Olha, fulano, fique tranquilo. Tem doenças que não são tão simples, mas a medicina pode fazer muito pela gente. Vamos trabalhar isso, acredite, coopere, dá sua parcela de contribuição, certamente em dias você estará recuperado. É assim que a gente tem que falar, transmitir fé para a criatura, não celeuma. Enaltecer a resignação. Tem gente que é inconformada, tem pessoa que não aceita. Eu operei uma moça esses dias com câncer de intestino. Muito provavelmente ela vai estar curada. Eu fui visitá-la no outro dia, ela me olhou com um olhar assim de raiva. Eu falei, meu Deus, cadê o sorriso? Não, doutor, estou revoltada. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu estou com câncer. Eu falei, mas se eu disser para você que você foi operada e muito certamente você vai estar curada, como você vai agir a partir de agora? Ah, doutor, eu estou muito revoltada, vai ser difícil tirar essa revolta de mim. então, veja, a pessoa não tem nenhuma resignação para aceitar uma doença. E é demais, uma doença que ela foi agraciada provavelmente com a cura, com a cirurgia que foi possível em tempo hábil. Mas a pessoa não tem resignação, então nós precisamos encurtir nela a aceitação da problemática que já favorece muito no tratamento. Não garantir a cura, a gente chegar para o doente, não, vem para cá que eu vou curar você. Não porque a gente não tem essa bagagem. Às vezes até o André Luiz uma vez fez um passe no plano espiritual. A pessoa estava aqui assistida e foi curada. E o André Luiz ficou assim muito cheio de pompa e o benfeitor chegou para ele e disse, menos, menos, você apenas transmitiu a graça que veio do alto, não foi você que curou. Tanto é que depois ele fez passe para uma meia dúzia e não curou mais ninguém. Então, às vezes, a pessoa, olha a sua dor de cabeça, passistas, e a sua dor de cabeça melhorou? Ah, você fez o passe, você me curou. Olha, e às vezes a pessoa até promete, eu vou fazer um passe para você, você vai ficar curada. Não diga isso, porque nem sempre a gente está com esse cacife todo. Vamos dizer, nós vamos atender você, vamos apelar para a misericórdia divina, certamente você será agraciado pelo benefício do passe, mas nunca prometa a cura. Não tirar a esperança, que é outro desastre, é tirar a esperança da pessoa. Eu lembro de um professor de Ribeirão que falava assim, de câncer, nós entendemos pouco, mas de uma coisa eu tenho certeza, nunca devemos tirar a esperança de uma pessoa que esteja com câncer. e tem médico que chega assim, olha, dois meses de vida para você. Cada vez mais eu não faço prognóstico de doenças e muito menos de câncer, porque eu já mandei negro para morrer em casa, está vivo até hoje, talvez eu vá até primeiro. Às vezes se eu opero um tumorzinho, nossa, ainda bem em tempo, dois meses a pessoa vai embora. Então, não vamos tirar a esperança, sempre vamos dizer para a criatura, olha, acredite, faça a sua parte, nós estamos nas mãos de Deus, Deus é que cuida da nossa vida, Ele tem um programa que é para o nosso bem, então aceite o que você está vivendo, faça a sua parte, conte com a colaboração e não duvide da sua cura. Isso é muito importante que a gente passe para as pessoas que estão doentes. Última colocação, visitas curtas e continuadas quanto possível, porque às vezes a pessoa está lá doente, às vezes com gás na barriga, precisando fazer algumas coisas e a pessoa chega e fica e conversa e troca de assunto e a pessoa está com dor, achando o enfermeiro, vem aqui medicar e não se dá conta que ele precisa ir embora para dar liberdade para a criatura. Então, tem um ditado inglês que diz assim, bons amigos, visitas curtas, não é? Então, visita para doente, tem que ser curta. e às vezes se a pessoa estiver muito mal, deixa um bilhetinho na portaria. Estive aqui desejando a sua cura, o seu restabelecimento, não fui ao seu quarto para não incomodá-lo. Olha o valor de um bilhete desse. Diferentemente da pessoa que senta e não sai mais. Perante oração, proferir prece inicial e final nas reuniões doutrinárias, de preferência preces mais curtas, não ficar naquela prece que vai muito longe, abandonar as preces decoradas, acompanhar mentalmente as preces feitas, porque quando alguém faz uma prece aqui, a somatória das mentes em sintonia e que determina o valor da prece. Então, não é, eu vou fazer uma prece e ninguém vai me acompanhar, porque a obrigação não é de vocês, a obrigação é minha de fazer a prece, não. A obrigação é de nós todos estarmos orando naquela sintonia para favorecer o trabalho da casa. Então, nós todos devemos estar nessa sintonia. Evitar preces longas com exibicionismo, pedir perdão das faltas cometidas na oração é um bom elemento. Quando a gente sabe que errou, em prece, mandar uma vibração para aquela pessoa pedindo perdão. Ah, mas ela não está escutando, pouco importa, mas ela está recebendo a vibração que nós estamos emitindo e ela vai captar e vai favorecer, inclusive, o relacionamento depois. Evitar pedir por si mesmo. Jesus diz, quando orar, diz, recolhei no vosso quarto, muito embora o pai já saiba do que necessitais. Tudo bem, vamos orar, para nós, mas muito mais pelos outros, porque para a gente já vem por acréscimo da misericórdia divina quando nós nos justificamos. Evitar a modulação da voz fugindo até a teatralidade. Tem gente que vai orar e fica falando de uma maneira melífua, como se fosse um anjo dourado. Olha, isso descaracteriza o verdadeiro sentido da prece. Vamos orar com sentimento, mas sem teatralidade, porque isso não leva a nada. Perante os passes, impor as mãos sem tocar o paciente, esclarecer sobre inconveniência de passos rotineiros, porque tem gente que sente a necessidade de tomar passe toda vez que vem ao centro. E não é verdade. Se a pessoa está boa, ela está ofertando energia, não precisa nem entrar na cama de passes. Mas se não está bem e acha que deva, nenhum problema. Mas achar que isso é uma obrigação ritual, não é verdade. sintonia entre o passista e o assistido. Eu vou ver quem está aqui aplicando o passe, eu vou sentar na cadeira do fulano ou da ciclana que esse é bom, essa é boa. Olha, isso não dá sintonia. Sintonia é quando a gente senta pedindo ao alto que aquela criatura que está ali possa nos envolver com a sua vibração e nessa sintonia nós vamos ser agraciados e assistidos. Humildade com relação ao resultado. não cobrar depois se o meu passe foi bom ou foi ruim. Preparo com esmero do passista. Olha, isso os nossos passistas já estão cansados de saber o quanto tem que se preparar para transmitir passe. Porque vai ofertar uma energia curadora. Então imagina a responsabilidade dessas criaturas que estão aqui. Não maculando energia com pensamentos, com vibrações, com posturas, com comportamentos, até mesmo com alimentação pesada nesse dia que se dispõe a tramitir passe. Tem que ter um cuidado especial para assumir esse trabalho que estão levando com muito esmero e carinho. Mudança de comportamento do assistido. Porque o passe visa assistir a pessoa. Diz o André Luiz, a criatura vem ao centro, toma dez passes e não mudou. Diz o André Luiz que a partir desse momento a criatura não é assistida mais. É meio impactante, não é? Oh, quer dizer que eu tomei dez passes, eu não melhorei ali, já vai cortar? Não, não é bem isso. O passe continua para aquela criatura desde que ela esteja empenhada em mudar e modificar o seu panorama vibratório. Agora tem pessoa que chega aqui com maldade no coração, toma o passe e é agraciado e vai embora. Maldade lá fora volta e toma outro passe e continua com maldade. E não muda. Diz André Luiz que depois do décimo passe essa pessoa não mudou e não tem comprometimento com a mudança, ela não é assistida mais. Então, o passe é uma graça divina, mas nós temos que fazer a nossa parte. perante os sonhos, conduta espírita, não se preocupar com sonhos, porque tem gente que adora, eu sonhei com a cobra, o que você acha que aconteceu? Repudiar as interpretações supersticiosas. Tem gente que fica fazendo ligação de fatos acontecidos. E uma coisa muito importante, orar antes de dormir. Fundamental. Para a gente ter um sonho tranquilo, ter um despertar, tranquilo, orar antes de dormir, de preferência agradecendo todas as bençãos que nós tivemos durante o dia. Perante a pátria, cumprir os deveres de cidadão, privilegiar reivindicações coletivas, nos tribunais agir com bom senso, ser convidado para ser um jurado, participar de um júri, vamos ser coerentes. Ah, não, eu não condeno ninguém. Então, como é que faz? Você vai lá para fazer o quê? Eu perguntei isso para um promotor de justiça que é espírita. Como é que você consegue ser promotor de justiça condenando uma criatura? Fugnaldo, eu não estou condenando a criatura, eu estou zelando pela comunidade. Se uma pessoa é perniciosa e ela não se justifica com equilíbrio perante a comunidade, nós temos que recluí-la até para preservar a sua integridade. Então, ser coerente com o nosso papel. Se nós estamos ali como jurado, entender que aquela pessoa é uma pessoa que não está em condições de viver com os demais, nada mais justo do que colocá-la numa reclusão temporária. Então, sermos coerentes com as remédicas nos tribunais agindo com bom senso. Prestar serviço ao povo e ao solo em que nasceu. Olha, um dia meu filho falou assim, pai, a minha vontade é ir embora para os Estados Unidos porque esse país aqui está uma porcaria. Eu falei para ele, se você trabalhar bem aqui no nosso país durante uma vida prestando o seu contributo, é provável que na próxima encarnação você vai para lá. Se você não trabalhar adequadamente na próxima você está na África, pior do que o Brasil. Então, nós temos obrigação de prestar serviço à nossa comunidade, à nossa cidade, ao nosso Estado, ao nosso país. Se nascemos aqui é porque temos que trabalhar aqui. E se mudarmos, lembremos do nosso lugar onde nós nascemos porque temos obrigação com ele também. Não se ausentar da pátria sem razão, justa porque temos compromissos caros com ela. Perante o corpo, cultivar a higiene pessoal, evitar drogas, não exceder em atividades físicas e emocionais, alimentação frugal com serenidade, contato com a natureza, não adorar o corpo, respeitá-lo mesmo que deformado. perante o livro, ler diariamente, alguns minutos, ler diariamente, alguns minutos, luz ausente, treva presente. Ler as obras básicas, porque teoria meditada, ação segura. Estudar outras obras doutrinárias, livro lido, ideia renovada. oferecer obras doutrinárias aos amigos, porque um livro nobre caminho para a ascensão. Então, nós temos que ler todos os dias alguns minutos. Pega o livro e coloca na cabeceira da cama. Antes de dormir, leia um pedacinho. Se dormiu, esqueceu de ler, levanta de noite, vai fazer um xixizinho, acende a luz do banheiro, não do quarto, porque incomoda o outro, e dá uma lidinha de alguns minutos, mas não deixe de ler todo dia. Perante a desencarnação, resignar-se diante da desencarnação de amigos e parentes, que afinal de contas, todos nós aderemos desencarnar, em todo lar ter um desencarnado, e nós temos que aprender a aceitar a desencarnação dos amigos e parentes. Dispensar aparatos e pompas, velas e imagens. Na hora do velório, vamos ser mais modestos, porque isso não leva a nenhum benefício para o espírito que está desencarnando. Emitir pensamento de respeito, paz e carinho para com o desencarnado. Vamos envolvê-lo nas nossas vibrações positivas. Calar anedotário ou galhofa junto da pessoa desencarnada. Isso é caridade. Não é fazer comentário, falando com um amigo do lado, é, o fulano, coisa e tal. Ele está junto da gente ouvindo a nossa conversa. E ferido, agredido, violentado no seu psiquismo com a nossa colocação infeliz e indevida. Vamos envolvê-lo em campo vibratório positivo. Evitar assuntos que não sejam pertinentes ao momento. Finalizando, ajuizar detidamente sobre testamentos e outras resoluções em relação aos parentes. Eu tenho uma pessoa conhecida que chegou e fez um testamento, deixou tudo para a mulher, nada para os filhos. Imagine o que esses filhos estão pensando nessa pessoa desencarnada. Mandando uma vibração violentíssima de desagrado, de insatisfação, de revolta para com aquele pai que ao invés de fazer a coisa constantânea, deixar que o inventário aconteça naturalmente, metade para a esposa, metade para os filhos. Mas a pessoa, uma atitude infeliz, tomou uma atitude desajuizada e criou problema para a família e para ele próprio. Quando chamado, conduta espírita, ou espírita quando chamado, orar e discorrer sobre a imortalidade da alma. Às vezes no velório a pessoa diz fale alguma coisa. Vamos falar, vamos orar e falar da imortalidade da alma. E aqui está finalizando esta criatura a quem nós devemos seguir. Essa conduta espírita é para nós estarmos mais em consonância com ele. E ele foi claro, ninguém vai ao pai a não ser por mim. eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, os benfeitores amigos, todos, tenham o carinho, a dedicação de nos trazer essa obra maravilhosa chamada doutrina espírita para nos tornar mais próximos do Cristo, mais próximos de Deus. Mas cabe a cada um de nós fazer uma reflexão sobre a nossa conduta e a partir daí com verdadeiro espírita sofrer a transformação moral e combater tenazmente as nossas más tendências. Muita paz. e a partir de nós. O que é isso? O que é isso? Obrigado.